Olá, galerinha! A minha mais um Histórias da Tia Cecel está começando e com muitas coisas legais para você. Então, já dou o meu conselho logo de cara, hein? Não saia daí por nada, nem para fazer xixi, ok? Fique aí, porque o tempo é tão pequenininho, passa tão rápido e aí você não vai perder nada, ok? Manda a sua cartinha, o seu recadinho aqui para o nosso programa. Você pode mandar pelo correio, no endereço que está aparecendo agora na telinha. Ou então, pode mandar por e-mail para tiacecel.com E uma coisinha, curta a nossa página, nossa fanpage Tia Cecel e vai ser muito bom te conhecer ali também, ok? É muito bom ter amigos, não é? Eu gosto muito, tenho muitos amigos e hoje parece que tem amigos ali também para eu conhecer. Eu vou ver aqui, tem algumas cartinhas bem interessantes. Eu vou pegar essa daqui, vamos escolher mais, vamos pegar uma com uma foto bem bonita. E tem outra aqui, vamos lá, vamos levar para a minha mesa, onde vou ler essas cartinhas e vamos ver de onde são os nossos novos amiguinhos, tá? Você faz bastante amizade? Então, se você faz, parabéns. E tem que se dar bem com os amigos também, não é só fazer amizade e pronto. Não, tem que cultivar amizade que é muito bom. Eu tenho aqui um desenho da Fernanda. Não sei de onde é a Fernanda, porque quando eu saio cantar, as crianças vêm e entregam várias cartinhas para mim e muitos não escrevem nenhum nome, sabe? Mas pelo menos escrevo seu nome e de onde você é, certo? Vou ficar aguardando isso. Então, a Fernanda que escreveu para mim e fez um desenho muito legal que eu quero que vocês vejam aí. E com certeza a Fernanda vai saber o que é o dela, tá? Um beijo para você, Fernanda, que Deus te abençoe e te dê muita saúde. A outra cartinha que eu tenho aqui é da Tauana de Santana Lopes. Ela mandou uma foto. Você quer conhecer a Tauana? Dá uma olhadinha aí na telinha. Olá, Tia Cecel, eu gosto muito dos seus programas. Gosto das histórias da Tia Cecel e dos desenhos. Também gosto muito das histórias do livro Pequenos Curiosos. Um beijo para você, um beijo para você, Tauana. E ela é de Conceição do Coite, acho que é Coite, eu não sei se é isso. Desculpa se eu li errado, da Bahia. Então, a Baianinha aqui escrevendo para a gente. Um beijo carinhoso para você, viu, querida? E mais uma de hoje. Deixa eu ver de onde que é. Suiliane. Você conhece a Suiliane? Você é a Suiliane? Então, veja o seu desenho agora na telinha, enquanto eu leio a sua cartinha. Me chamo Suiliane e tenho nove anos. Moro na cidade de Alagoinhas, Bahia. Gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. Gosto muito do Zé, de Aristarco, Cidinha e da Hora do Artesanato. Que Deus ilumine seus passos. Obrigada por essa cartinha tão fofinha, Suiliane, e pelo desenho tão lindo e carinhoso que você me mandou. Um beijo para você. E ela falou aqui que gosta dos artesanatos. Eu também gosto bastante, sabia? Então, vamos comigo agora, me acompanhe para o meu artesanato. Hoje a Cristina Magalhães está aqui para ensinar mais um artesanato muito da hora. E meninas, se preparem, porque agora o artesanato é especialmente para as princesas, não é? As princesinhas, né, Cristina? Obrigada de novo por aceitar o convite de estar aqui. É um prazer. E olha só. A Suiliane vai gostar. A Suiliane vai, né? Não só a Suiliane. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Ah, você vai colocar. Eu também sou uma princesa, não é verdade? Precisa ser nessa ou a gente pode pegar aqui, ó? Pegou já aí essa coroa bem legal de princesa que vocês vão aprender a fazer hoje. E aí, gostaram da ideia? Então, vamos ver os materiais, né? A gente vai precisar de um material dourado. Aqui eu usei uma espuminha dourada, tá vendo? Mas pode ser um EVA dourado. Pode ser mesmo um EVA comum. É verdade. Eu não tenho EVA. Compre um EVAzinho amarelo. Na minha cidade não acho um EVA dourado. Compre um EVAzinho amarelo e bota um pouquinho de purpurina, né? Que ele vai ficar dourado. Aqui, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela é uma espuminha. Ela é uma espuminha fininha e que ela tem essa forração, né? Dourada. Nossa, mistura tanto. Deixa eu virar aqui, ó. Acho que deu pra perceber melhor o dourado, né? Então, tem essa forraçãozinha dourada. E pode ser também outro tipo de material dourado, né? O que tiver por perto. O que tem pra vender em loja de tapeçaria, né? Isso, é. E a gente vai precisar de um arquinho de cabelo. Aqueles arquinhos que as meninas sempre têm em casa? Sim. Então, sempre tem lá um arquinho sobrando. Pega um arquinho desse. É bom usar de metal que vai durar mais o arquinho, né? Você tem meninas em casa, né? Pois é, já sei. Então, tipo assim, essas coroazinhas a gente compra, não dura. Essa daqui vai durar mais tempo, pelo menos. Então, olha, conselho de uma mãe que tem meninas em casa, tá? Então, você vai usar um arquinho, peguei um arquinho de metal, que dura mais. E a gente vai precisar de algumas coisas pra enfeitar. Vamos deixar que eles mostram, né? E aqui também tem lantejolas coloridas. Aqui, não dá pra ver muito bem assim. Mas tem várias lantejolas coloridas, olha aqui. Certo? E aqui alguns enfeites com brilho e tal, que se usa pra fazer fantasia. Essas coisas. Então... Pra gente decorar a nossa coroa. Nossa, vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Ela vai pegar um moldezinho de coroa, né? Bem simplesinho. Depois a gente pode pular no site. Põe, com certeza. Um moldezinho. E aí, ela vai cortar. Vai riscar. Você risca do lado... Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Ela risca do lado da espuminha, né? Eu já trouxe ele cortado, mas deixa eu só riscar pra ela saber. Só pra mostrar aqui pra tu. A gente risca aqui por trás na espuminha. E aí? Coisa bem simples de fazer, né? Só assim. Aí, se você nunca fez, pede ajuda pra mamãe ou pra algum adulto que tem em casa, né? Aí, ela vai fazer duas coroas. Vai riscar duas coroas e vai recortar. Aqui, a gente já tem... A Cristina já trouxe recortada. E nós vamos fazer o quê? Vamos juntar, né, Cristina? Agora nós vamos começar juntando. Com um pouquinho de cola quente, a gente vai juntar. Vamos começar a juntar a coroa aqui em cima. Procurar fazer mais aqui pra baixo, assim, pra eles poderem ver melhor. Isso. A gente vai juntando aqui. Bem na beiradinha. E vamos colando com cuidado pra não queimar. Pede ajuda pra mamãe, se for o caso, né? Que a mamãe pode fazer essa parte mais perigosa. E cola quente queima mesmo, viu? Queima de verdade. Olha, e a dor não é boa, não. A gente vai colando aqui. Toda menina gosta de coroa. Até no novo CD da Tia Cecil tem uma música lá pras princesas e pros príncipes, tá? Ah, é? Então... Já pode fazer uma coroa pra cantar, gente. É verdade, viu? Já canta junto com a coroa. Já faz essa coroa de princesas. Pronto. Finalizando essa parte. Isso. E isso daqui também, ó. Ela vai ajustando direitinho pra que fique pontinha bem certinho. Aí agora a gente vai colocar no arquinho. Vamos pegar o arquinho aqui. E a gente vai fixar aqui. Essa é a parte mais chatinha, acho, né? É, depois é só enfeitar e tá pronto, né? Dá pra fazer também com feltro. Vamos só mostrar aqui, bem de pertinho, como que foi feito, certo? Olha, ela pegou e colocou o ferrinho aqui do arquinho pra dentro. Tá até quentinho aqui. E passou a cola na pontinha, já prendendo o arquinho aqui. Aí tem que ser bem colocadinho, né? Porque senão depois... Você pode, aqui do lado, deixar um espacinho, ó. Agora eu vou fixar aqui o arquinho melhor. Ah, entendi. Tá? Tá bom pra ver aqui? Dá. Aí, pra ficar colado no arquinho. Certo. Porque lá dentro o arquinho não foi colado. Tá solto, verdade. E aí dos dois lados você fez isso. Aí dos dois lados aqui eu vou deixar um espacinho pra colar aqui. Aí pronto. Vocês entenderam, gente? Ó. Então aqui ela deixou um espaçozinho. Quase não dá nem pra ver ali direito. Mas aí um buraquinho onde ela pôs a cola, já prendendo junto, bem assim, no arquinho mesmo. Porque ele ficou solto aqui dentro. Certo? Então você prende bem nas duas pontinhas aqui pra daí não ter perigo de soltar. E agora é só a parte que elas mais gostam. A parte da decoração. Ali eu botei umas florzinhas. Aqui a gente podia botar uns... Vamos pôr uns... Ah, põe um brilho, né? Uns brilhinhos aqui diferentes, né? Vamos pôr aqui assim. A gente vai pôr esses espelhinhos. Vamos ver se vai vir. Muito bem. A gente mostra pra vocês. Quer que eu vá tirando aqui? Pode ir tirando que a gente vai pôr no leite. Se aqui são espelhinhos, olha, que daí sai, ó... Oi? A gente vai colocar... Tem que tomar cuidado, senão sai muito picotadinho, né? É. É meio chatinho. Aqui mais uma tirinha. Ui? Isso aqui enrolou. Colou um no outro. Mais, vai. Tá certo. E aí você vai colocando, vai decorando sua coroa. Aí você faz como quiser, né? Uhum. Então, vamos colar aqui. Tem dor. É duro que eles se soltam, né? Eles se soltam, né? Pode ir colando de um em um também. Que trabalho. Com paciência. Tem que ficar uma pinça. Muito bem. Em casa que eles têm mais tempo, vai fazendo devagarzinho. Lógico. Até pra colar. Aí você tira uma foto bem bonita, de coroa, que aprendeu aqui no programa. E aí manda pra gente, tá certo? Vamos fazer um lado só pra eles poderem... Olha aqui, com os brilhos. Ficou muito certinho aqui, mas no caso elas capricham. E aí agora, eu vou deixar assim e aí você cola assim, pra eles poderem ver melhor. Vamos colocar aqui um... Cheio de cola aqui no meio, mas tudo bem. Depois você vai tirando os fiozinhos. Passar uma colinha aqui. Aqui a gente vai colocar aqui no centro. Uhum. Um rosinho aqui. Olha lá, que legal. Vamos colocar esse daqui. Aqui. Essas coisinhas sempre meninas até em casa, né? Uhum. Coisa de brilho. Pedrinhas. E eu vou numa lojinha onde eles vendem assim, o pacotinho com uma variedade de pedrinhas, de lantejolas misturadas, sabe? E aí, então, é legal porque você pode utilizar várias cores de pedrinhas e fica bem bonitinho. Vamos botar os fiozinhos aqui. Pra encerrar. A gente tá pronta a nossa coroa. Pronto. Aí você pode usar essa coroa, brincar com as suas colegas, certo? E pode fazer até a festa de princesas, né? Elas juntam as amigas pra construir as princesas. A gente pode fazer uma ideia legal porque se a mamãe quiser fazer de lembrancinha, de aniversário... Festa de pijama, que as meninas gostam muito. Eu até comentei já e vou comentar de novo. Que eu achei muito legal uma festa de aniversário que eu fui. Então, agora você põe uma e eu põe outra. Pois é, agora a gente vira as princesas. Eu fui numa festa de aniversário onde elas, a mãe, a festa muito bonita, e aí, então, era sobre princesa. Só que era princesa segundo o coração de Deus. Ai, que legal. Com a história de Esté. Achei sensacional. E com isso tinha tantas crianças. A tia Cecil foi lá, contou historinha pras crianças da tia Esté. E foi muito legal. É uma ideia interessante pra você, mamãe, que quer fazer de princesa. Que existe princesas de verdade lá na Bíblia. Então, a gente pode conhecer e fazer as outras crianças conhecerem também. Tá certo? Cristina, obrigada. Você ficou linda com essa tiara de princesa, certo? E agora, então, a gente vai se despedir. Não se despedir por inteiro. Eu só vou pra um intervalo e daqui a pouco eu volto. Então, não saiam daí. Fiquei bem de princesa, né? Então tá. Já, já. Tchau. 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 Olá, galerinha! Continuando a nossa série aqui no Zoológico de São Paulo. E eu estou aqui com o Bruno, o biólogo aqui do Zoológico. E hoje nós estamos bem na frente, sabe de onde? Da jaula, né? É jaula que a gente fala? Recinto! Desculpa, recinto, gente! Do Lobo Guará! Ah, um lobo que corre risco de extinção, né? Pelo que eu vi. Muito ameaçado, assim, como muitos dos nossos animais do nosso planeta, infelizmente, né? Esse lobo aqui, apesar de ele ser chamado em lobo, ele vive sozinho. Ele é um animal solitário na natureza. Ele só encontra no período de acasalamento, ou seja, para namorar com a menininha. Caso contrário, ele fica sozinho. É um animal extremamente bonito, diferente, que ele tem uma orelha, vocês podem ver, que é bem grande, né? Que porque ele consegue escutar muito bem com essas orelhas maiores, tá? É um animal que gosta de caçar, de dar uma voltinha mais à noite, né? Durante o dia ele fica um pouco sonolento, fica dormindo, calminho, exatamente. E ele gosta de comer um monte de coisa, principalmente um fruto que é bem legal, que é o fruto do lobo. Olha que legal! Ele gosta tanto desse fruto, que o fruto recebeu o nome dele em homenagem, que é a lobeira, a fruta do lobo. E também ele gosta de comer algumas aves pequenas, né? E roedores, ratinhos mesmo, pequenos, de pequenininho. O lobo tem uma fama de que gosta de comer galinha, né? E eu estava lendo ali, como que funciona isso? Como que é mesmo a realidade? A realidade é que, como a gente está destruindo as matas, a casinha onde ele vive originalmente, cada vez menos tem comida para ele. E aí a gente está construindo, construindo, e às vezes tem um galinheiro. Que se você não fecha esse galinheiro, a galinha à noite fica solta, o lobo, porque não tem o alimento disponível, ele vai lá e acaba pegando uma galinha. Mas se você protege suas galinhas, ele não tem perigo não, tá? Então o nível é muito baixo, que muitas vezes fala isso, mas o nível é muito baixo. É um animal que é encontrado em que região? Me fala aí. Olha, ele tem uma distribuição bem grande no Brasil, mas principalmente numa floresta que a gente chama aqui de cerrado, o bioma cerrado. O que é esse bioma cerrado? Diferente da Mata Atlântica, que a gente está aqui agora, que tem um monte de árvore, uma floresta mais fechada, O cerrado é parecido com uma savana, é baixinho, até por isso que ele é alto, ele tem uma canelinha bem diferente, ele fica acima da vegetação, para conseguir caçar e se orientar na mata, tá? Quanta coisa boa, hein, gente? Que hoje vocês aprenderam sobre o lobo-guará. Então, quando você ouvir falar sobre o lobo-guará, você já sabe muitas coisas interessantes sobre ele. Obrigada, Bruno. Tem mais alguma coisinha? Uma coisa bem interessante, que o guará, em língua indígena, é vermelho. Ó, o lobo, vermelho. Olha que legal. Nem eu sabia disso. Valeu, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Chegou aquele momento esperado de toda a galerinha, que é a hora do nosso desenho, com uma história bem especial. Então, preste atenção, que daqui a pouco eu volto. Esse é o meu dia. Aristarco estava feliz e ansioso ao mesmo tempo. O dia das crianças estava chegando. Pessoal, pessoal! Amanhã é o dia das crianças, tê! Hum, bebezinho da mamãe. Pra mim, você já era um adulto igual a nós, não é, Cidinha? Verdade, Zete! Não sei como ainda você fica ansioso com o dia das crianças, Aristarco. Me desculpe, mas nós já somos adultos o suficiente para não nos preocuparmos com essas coisas. Oh, que pena. Ouvir dizer que amanhã a escola estará promovendo um monte de brincadeiras e estará dando um monte de presentes, Zê! Sério? Ah, é? Onde vai ser isso? Ah, eu sabia, eu sabia! No fundo, no fundo, vocês ainda são os bebezinhos da mamãe. Buá, buá! Ah, tá bom, Aristarco! Eu sei que ainda sou um pouco criança, né? Mas pelo menos não faço xixi na cama, né? O quê? Oh, Zede, eu te falei que isso era um segredo, poxa! Não se preocupe com isso, Aristarco. Eu também passei por esse problema, mas agora eu já cresci. Ah, mas você ainda brinca de boneca, Cidinha! Zede! Ai, pessoal, vocês me matam de rir! Só não faça xixi nas calças! Oh, essa não teve graça! Então, pessoal, olha só! Amanhã a escola vai promover alguma coisa e eu estou super ansioso para saber o que vai acontecer! Ah, Aristarco, amanhã a gente vai saber! Até amanhã, pessoal! A noite inteira, Aristarco não conseguiu dormir por causa de sua ansiedade. Sonhou com inúmeros presentes e brincadeiras, mas o que ele nunca havia esperado, aconteceu. No outro dia, reunidos com todos os alunos no pátio da escola... Pessoal, a diretora está subindo ali no palco. Com certeza vai dizer o que vai acontecer. Se acalme, Aristarco! Se acalme! Calma, Aristarco! Fica tranquilo, cara! Parece que você está ligado em 220! Bom dia, queridos alunos, e parabéns para todos vocês! Como vocês sabem, hoje é o dia das crianças. Todos os anos, promovemos brincadeiras, damos presentes e fazemos uma festa. No entanto, esse ano faremos tudo isso, mas com um detalhe diferente. Nós iremos ali para aquele bairro mais simples da cidade e faremos uma festa com eles e para eles. O quê? Logicamente, todos se divertirão também, mas hoje o foco é fazer um dia inesquecível e tanto para eles. O que vocês acham? A grande maioria dos alunos concordou, com exceção de alguns, como Aristarco. Ah, não acredito! Como eles podem fazer isso conosco? Mas, Aristarco, imagine a alegria daqueles meninos! Pensem como eles ficarão gratos com tudo isso, Aristarco! Verdade, Aristarco! Com certeza esse será um dia inesquecível para você! Oh, gente! Já está sendo o dia em que meu pesadelo se tornou realidade! Oh, eu vou conversar com a diretora sobre isso! Fale sério! Aristarco não se conformava, por isso foi até a diretora e disse... Diretora, como a senhora pode fazer uma coisa dessas, hein? Nesse é o dia em que nós ganhamos coisas e nos divertimos... Aristarco, eu sei disso, mas pense naquelas crianças. Quem faria isso por elas? Oh, sei lá, diretora! Mas eles já estão acostumados a não terem nenhuma festa! Aristarco, não podemos pensar assim! Temos que ajudar nosso próximo! Aristarco, só te peço uma coisa! Confie em mim! Esse será um dia muito especial na sua vida! Não é só você que merece tudo isso! Todas as crianças merecem essa alegria, né? Confie em mim, por favor! Ah, não acredito, diretora! Eu vou pela senhora, mas não estou acreditando nisso, não! Todos chegaram naquela escola muito humildes e foi uma grande festa! Muitas brincadeiras, cama elástica, pula-pula, futebol de sabão, comidas, doces e muito mais! Todos os alunos da escola de Aristarco estavam ajudando nos brinquedos, na organização e nas brincadeiras, inclusive Aristarco! Todos se divertiram do mesmo jeito, com o detalhe de tudo que foi feito ter mais importância por estarem ajudando o próximo! Sem saber o que dizer, Aristarco entendeu a importância daquilo, quando um pequeno garotinho veio para agradecê-lo! Ô tio, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso! Esse está sendo o melhor dia de toda a minha vida! Se não fosse por vocês, eu não passaria por tudo isso! Muito obrigado! Puxa! Obrigado você! Vai me ajudar a entender o que realmente importa nessa vida! O quê? Ah, deixa pra olhar! Um dia você vai entender! Aristarco compreendeu a importância daquele trabalho que ele estava fazendo, a importância real de ter dado aquele dia para ajudar ao seu próximo! Aristarco compreendeu que o mais importante na vida não são as coisas, mas as pessoas! Deus nos dá tantos dias na semana e um para você poder descansar, então aproveite todos os dias e principalmente o dia de descanso, para quem sabe visitar alguém. Olha, tem tanta gente que precisa da nossa ajuda, então aproveite o seu dia também para fazer o bem para as pessoas! Com certeza você vai se sentir muito feliz, eu tenho certeza disso! Então fica o meu recadinho de hoje para você, que Jesus te abençoe e te dê um dia bem feliz ao lado dele e te encontro no próximo programa! Um beijo e até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!